E a gente começa já falando aí sobre a importância dos exercícios físicos, principalmente agora, né? Que a gente precisa aumentar aí a nossa imunidade e também pra quem já está aí na terceira idade ou melhor idade. Vocês podiam me falar, vocês que são idosos, preferem terceira idade ou melhor idade? Manda aqui pra mim pra aprender a falar certo, tá? E quem acha somente que as caminhadas e o pilates são aqueles exercícios, né? Que os idosos preferem, tá muito enganado. Prova disso é a senhora que a gente vai conhecer agora. Olha só. Essa é a dona Joleide. 66 anos de idade e um fôlego de dar inveja a muita gente bem mais nova. O motivo é simples. Atividade física como fonte de bem-estar e saúde. Quem me trouxe pra academia a primeira vez foi uma ex-patroa minha, chefe da... Trabalhava numa empresa aí e ela insistiu e eu dizia, não, eu não vou. Foi onde eu comecei com o jump, né? A noite a gente fazia porque durante o dia tinha que trabalhar. Mas pra companhia dela eu continuei no jump. Até que ela aguentou e aguentei também. Me estourei toda, mas... Foram dois anos acompanhando a amiga e só oito anos. As aulas trouxeram uma lesão no joelho e ainda assim ela começou na musculação. Eu tenho hérnia de risco na minha coluna. Então eu cuidando do meu pescoço, o resto eu posso fazer. Então eu criei uma resistência que o peso que seria pra mim colocar aqui, eu coloco no meu braço, dele não chega no meu pescoço e daí segue bem, não tem problema. Você cria resistência, tu tira força e eu não sei de onde passar. Porque quando tu olha pra ficha, assim, quando tu começa, tu pensa assim, a professora tá doida porque me dá tudo isso. Mas depois tu pega e vai embora, não tem problema. Independente da faixa etária, fazer exercícios físicos só faz bem pra nossa saúde. E se for na terceira idade, melhor ainda. A atividade física, ela promove muitos benefícios com relação à parte fisiológica. Ela desempenha, desenvolve muitos fatores de melhora de condição cardiorrespiratória, fortalecimento da parte muscular, a própria fortalecimento da coluna, que geralmente os idosos têm muitas lesões, né? E melhoras em questão de diabetes, hipertensão também, né? O receio de não dar conta de fazer o treino é algo pra não se preocupar. É só sentir o seu corpo e ir no seu ritmo. Primeiramente, se conhecer, né? Pra ver se tem lesão, onde sente dor, o que consegue fazer, né? Pra que não acabe se lesionando com exercício físico, né? Por isso vem a importância de um profissional de educação física, né? Que vai estar orientando adequadamente e conforme a individualidade do idoso. A gente vai prescrever um exercício pro indivíduo conforme a capacidade dele, né? E conforme vai passando o tempo, eles vão ganhando mais força, mais resistência, assim a gente vai conseguindo evoluir na prescrição de treino, né? O ideal pra quem está começando é se exercitar três vezes na semana por cerca de meia hora. Aos poucos, a frequência e o tempo aumentam. A dona Jolede vai de segunda a sexta na academia, que está atendendo com horários marcados e treinos reduzidos. Ela espera compensar o tempo que ficou parada no ano passado e diz que está atrás de um objetivo bem simples. A saúde está em primeiro lugar, né? Porque, ai, porque eu quero emagrecer, eu não. Se vier uns quilos, se eu te digo que fazendo musculação eu adquiro alguma... Mas não é que você adquire peso, é a massa que você começa a preparar, dá a impressão que você engordou um pouco, né? Mas o peso permanece sempre o mesmo. Mas no tempo que eu fiquei parada no ano passado, eu já tinha engordado três quilos. E falando em quilos, a alimentação e a suplementação alimentar também ajudam a obter resultados de maneira mais rápida. Para gerar vários benefícios para esse idoso, é necessário o conjunto de vários fatores. Um deles é a alimentação, que daí entra a área do nutricionista, né? E o exercício físico, né? É um conjunto. O descanso também entra, são três pilares, né? E aí, se empolgou? Mas acha que não vai dar conta? Nunca é tarde demais para começar. Sempre tem tempo para isso, né? Eu diria que para obter uma boa saúde, precisa de atividade física, de uma boa alimentação. Não tem esse negócio de idade, papel que leva. Eu acho que é só papel. Para exercício não existe idade. Vem aí, começa. No início vai cansar um pouquinho, claro, né? Mas depois, depois que entrar na tua rotina, tu não consegue mais ficar sem vir na academia. Por exemplo, de manhã, se eu acordo com um pouquinho, Ai, tá doendo minha perna, tá doendo não sei o quê. Eu penso assim, pois é, hoje é que eu tenho que ir, né? Porque no alongamento aqui, tu vai para casa sem dor nenhuma. Olha, é bem isso que falam, né? Quem quer, pega e faz. Quem não quer, arranja, desculpa. É bem isso. Ai, tô com preguiça. Tô mal. Coloca a roupa e vai. Mas sempre lembrando, se você não faz nenhum tipo de exercício, independente da sua idade, tá, gente? É bom fazer uma consulta no médico para ver o que dá para fazer, o que não dá para fazer, né? Não dá para começar assim, Ê, vou começar a me jogar. Pelo amor de Deus, não faça isso. Por favor, procure um médico e aí comece a fazer a coisa certinho.